Oi gente, eu sou a Mari Quitada Eu sou o Lucas Bueno E esse é o canal nosso por aí E hoje a gente vai mostrar pra vocês a linda Luxemburgo A cidade de Luxemburgo tem uma história muito interessante Que remonta à época romana Quando foi estabelecida como um assentamento fortificado No local onde atualmente se encontra a cidade velha Durante a Idade Média, Luxemburgo prosperou como um importante centro comercial e têxtil Ao longo dos séculos, a cidade foi disputada por várias potências europeias E durante as guerras napoleônicas, Luxemburgo foi incorporada ao Império Francês Mas foi posteriormente concedida ao Reino dos Países Baixos Após o Congresso de Viena em 1815 O nosso primeiro ponto turístico aqui em Luxemburgo é o Boque Casimaten Que é um complexo de fortificações e também de túneis subterrâneos Isso aqui foi construído lá pelo século XVII Pra proteger a cidade de Luxemburgo de possíveis invasões Atualmente tá fechado, eu não sei porquê, tá temporariamente fechado Só que quando tá aberto você tem acesso a todas as galerias subterrâneas E também você tem algumas atrações interativas Então eu acho que é bem interessante Se você vier pra cá e tiver aberto, eu acho que vale a pena fazer esse passeio E uma curiosidade legal é que os túneis possuem mais de 20 km de comprimento E são considerados uma das maiores fortificações subterrâneas da Europa Estamos aqui agora, eu acho que no meu lugar preferido até agora Que é o Chemin de la Corniche Que nada mais é do que essa estrada aqui que a gente veio caminhando Que é na montanha, né? Que dá essa vista panorâmica incrível, lindíssima aqui de Luxemburgo Então é uma parada obrigatória pra vocês A melhor coisa de Luxemburgo é que o transporte é gratuito E também que as atrações principais ficam tudo bem juntinhas, bem pertinho um do outro E a gente já chegou aqui no Palácio Granducal Que é esse que tá aqui atrás de mim A gente acabou de ver a troca da guarda, inclusive, que foi muito legal E esse palácio é o palácio que mora o Grão Duque de Luxemburgo É o palácio oficial onde ele reside E é um dos edifícios mais antigos e emblemáticos da cidade E durante a Segunda Guerra Mundial O palácio foi bastante danificado E teve que passar por diversas restaurações E foi reaberto só em 1967 E se tornou novamente a residência oficial do Grão Duque Você consegue visitar o interior desse palácio no verão E a entrada custa 15 euros por pessoa E eu acho que é muito legal, né? Porque deve ser maravilhoso A gente tá no inverno, começando a primavera ali Então, infelizmente, a gente não vai poder conhecer E é isso Espero que vocês consigam vir visitar Bom, gente, se vocês conhecem a gente Vocês sabem que a gente gosta muito de comer E a gente não perde uma oportunidade pra isso, né? E a gente tem uma amiga que mora aqui em Luxemburgo E ela indicou um lugar pra gente experimentar Uma... não sei se é doce, sei o que que é Não consegui identificar na foto É um negócio bem... diz ela que é muito bom E é feito por uma chefe Que é a Estrela Michelin Então, bora lá provar E ver como que é Ó, gente, só pra vocês se localizarem, ó A hora que acaba o palácio aqui, ó Tem uma passarela de vidro E a logo vira na direita aqui, ó Chama Lea Lindster É uma delicadeza, hein? Vamos ver como que é lá dentro Ó, já pegamos aqui A gente pegou seis São três sabores, né? Um de chocolate, um de... não sei se é baunilha É tipo... é... E um misto Então a gente pegou dois de cada E a gente perguntou pra mocinha aqui na loja Ela falou que é tipo um bolinho Então, vamos ver É, nossa amiga falou que ele é maravilhoso Hummm Gostoso? É muito macinho Muito bom Vale a pena? Vale a pena Custou seis euros, dez unidades, né? Não, dez euros... dez euros, seis unidades É, ao contrário Mais uma indicação que a nossa amiga deu É um chocolate quente aqui em frente ao palácio mesmo Chama Chocolate House Nathalie Bon Nathalie Bon, acho que é A gente vai provar aqui agora Esse chocolate custou cinco e noventa e cinco Vem com uns negócios que a gente não sabe nem como funciona Mas... será que joga aqui dentro? Não, mora Não? Bom, não sei Mas é um chocolate quente Ele é do sabor Baileys Que é aquele... Vários, né? É, tem vários, né? A gente escolheu o Baileys Que é aquele licor lá de Dublin Então, acho que vale a pena também Tomar um chocolate quente em frente ao palácio Algumas coisas legais para se falar sobre Luxemburgo Uma, a Mari já até comentou, né? Que o transporte público é gratuito E é de muita qualidade Luxemburgo é considerada a capital financeira da Europa É um país muito rico E por isso, o salário mínimo daqui é o maior da Europa Mas também, consequentemente, o custo de vida também é o maior da Europa Essa aqui atrás de mim é a Catedral de Notre Dame Ela fica bem aqui no centrinho Como eu falei, é tudo muito pertinho Então, cinco minutinhos você está aqui Cinco minutinhos você já está em outro lugar Então, é tudo muito perto E... o que tem de mais famoso nessa igreja aqui Ela é uma igreja católica, tá? Esqueci de falar antes Mas o que tem de mais famoso aqui é um órgão de tubos Que tem mais de seis mil tubos E ele é um dos mais antigos e um dos maiores da Europa toda Esse monumento que está aqui atrás de mim é chamado de Remembrance Ou pelos luxemburgueses e Elfra É um monumento que serve como memorial Para homenagear todos os soldados luxemburgueses Que morreram durante as guerras Ele foi construído em 1923 Há exatamente 100 anos E foi recentemente renovado Para incluir os nomes dos soldados Que morreram na Segunda Guerra Mundial E também nas guerras do século XX A Ponte Adolf foi construída em 1900 Para conectar as duas partes de Luxemburgo A parte alta e a parte baixa A época ela era considerada uma das mais tecnológicas da Europa E hoje em dia ela é muito visitada pelos turistas E pode se considerar até um cartão postal aqui da cidade A Abadia de Neumunsta foi fundada no século X E é um exemplo de arquitetura gótica aqui de Luxemburgo Durante a Primeira Guerra ela foi muito danificada Mas com o passar das décadas ela foi sendo reconstruída E hoje ela serve como um ponto turístico aqui da cidade E ali também acontecem alguns eventos culturais Algumas exposições e amostras de arte E para os amantes de arte Esse lugar aqui é imperdível Aqui é um museu nacional E conta toda a história de Luxemburgo Desde a sua criação até os dias atuais Então vale muito a pena passar por aqui O ingresso custa 7 euros adulto E estudante é gratuito Então é isso, a gente está acabando aqui mais um vídeo Essa cidade tão incrível que a gente conheceu agora em Luxemburgo Você gostou da cidade, amor? Eu amei, uma cidade muito limpa, muito linda Muita história também aqui Esperamos voltar em breve Sim E se você gostou desse vídeo também Curte, compartilha com seus amigos Se inscreve no nosso canal E ativa o sininho para não perder nenhuma novidade Que ainda está por vir E segue a gente também no nosso Instagram Que é arroba nós por aí ponto EFC Então a gente se vê no próximo vídeo Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau.